Música Deixa a gente quieto, vai Vamos ver pro céu quem tá feliz Cadê a galera de São Paulo? Quem falou que querer não é poder Eu te quero, você pode fazer de mim o que quiser Quem falou que dois copos não ocultam Mesmo espaço nunca vi Nem de perto o nosso abraço Quer saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de plateia O nosso jeito fica tudo certo Com o povo curioso deixa a gente quieto E aí? Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente está acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente está acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Vem, deixa nós esperar Vem, deixa nós esperar Vem, deixa nós esperar Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente está acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Vem, deixa nós esperar Vem, deixa nós esperar Vem, deixa nós esperar Vem, deixa nós esperar Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Vem, deixa nós esperar Galera, é o seguinte Vamos apagar as luzes aí, por favor